Música Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês Essa mandioca aqui, que eu comprei congelada Eu tava doida assim pra experimentar, né? Porque eu sempre compro a mandioca mesmo de um senhor que vende aqui na minha rua Eu não tinha comprado ainda essa aqui congelada Olha só, é da Seara Esse pacote tem um quilo e meio Vou experimentar Aqui tá falando assim, ó Que ela é mandioca supreme, sem conservantes e artificiais É congelada Congelamento ultra rápido que preserva os nutrientes e o sabor Sem transgênico, sem gordura trans E ela já vem precozida, gente Isso que é bacana E eu vou hoje tentar fazer aqui ela na airfryer Porque aqui atrás, ó, tá valendo também, ó Que eles dão a opção de fazer na airfryer Fritura Mas eu não sou muito fã de fritura, gente E molho cremoso com queijo coalho Essa aí é uma outra opção, uma outra receitinha que eles dão Eu hoje vou fazer essa aqui, ó Na airfryer E vou mostrar pra vocês Vamos ver se eu vou gostar E aqui, ó, deixa só eu mostrar É... falar pra vocês Aqui tá falando assim Na airfryer, pra gente colocar um pouco 300 gramas 200 gramas Ainda congelada no cesto da airfryer E caso queira um produto mais crocante Antes de levá-lo à airfryer Besunte-o com fio de óleo É isso que eu vou fazer Eu vou tirar aqui uns 200 ou 300 gramas E vou colocar um pouquinho de óleo Então eu vou pegar aqui uma quantidade aqui Que eu vou fazer aqui pro almoço Acho que tá bom Nossa, ela é realmente diferente Olha só Gostei Aqui, gente, eu paguei nesse pacote aqui De um quilo e meio Eu paguei num açaí aqui perto da minha casa 15,90 Eu não achei caro Porque a mandioca seca que eu compro aqui de um senhor Eu tô pagando mais ou menos uns 9 reais 10 Depende muito, né? Porque como assim os preços hoje estão variando muito Em um quilo eu tava pagando esse valor 9 ou 10 reais Vou colocar aqui, ó Um fiozinho de óleo Até mesmo eu acredito que é pra ela não ficar tão seca, né? Vou dar uma mexidinha aqui, ó Olha, gente Aqui eu coloquei, então, um pouquinho de óleo E vou levar ela pra airfryer ainda congelada Gente, olha Tô tirando aqui a mandioca Na embalagem tava escrito que era de 10 a 11 minutos Eu deixei 20 minutinhos, gente Pra ela chegar Pra ficar assim, ó Douradinha Eu acho bacana, assim, gente Se vocês podem fazer aí Na casa de vocês Colocar aquele fiozinho mesmo de óleo Olha só como ela fica pra fazer Gente, eu, assim É um produto bem prático, né? Colocar aqui um pouquinho de sal Olha, ela fica bem fritinha Vou experimentar aqui agora, gente Porque, como eu falei pra vocês Eu sempre costumo fazer aquela mandioca fresca mesmo Essa daqui eu achei super prática Gente, ficou super crocante Gente, realmente Ela fica muito gostosa Como eu disse pra vocês Foi a primeira vez, assim Eu queria muito experimentar Eu achei super prática, gente É um produto que sai direto do freezer Pra airfryer, gente Tem coisa mais prática do que isso E olha só Muito crocante Gente, vale a pena, viu? É um produto, assim Que vem um quilo e meio No pacote Rende bastante Eu fiz aqui uns 300 gramas Olha a porção que deu, olha Gente, eu gostei muito Dessa mandioca congelada aqui da Ceara Gostei mesmo Queria experimentar Comprei e gostei Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Fazendo essa explicação E não esquece de deixar o seu like Pra quem não é inscrito no canal Se inscreva E ative o sininho pra receber as notificações Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau